A CIDADE NO BRASIL Sem pedir o documento, vieram pra bater Toma lavada, pra depois perguntar Toma lavada, assim não posso falar Segura a onda, malandro, os homens tão na área Ó o respeito, rapaz, se não tu leva a bala Me abortaram de novo, agora eu sei porquê A impunidade os mantém acima da lei E toma vaculejo, mão na cabeça que o pau quebra Quebra, quebra, quebra E toma vaculejo, mão na cabeça que o pau quebra Quebra, quebra, quebra A hipocrisia refletida na televisão Pela propriedade e a corrupção O atentado ao pudor, o abuso de poder E ainda mata o criança que rouba pra comer Eu não aguento mais essa minha condição De ser humilhado sem ter explicação Sou, sou um alvo, parte do sistema encurralado Nesse meu dilema, pagando o preço alto Na lei dos homens e correr o bicho Pega-se, fica o pau, come e toma vaculejo Mão na cabeça que o pau quebra Mão na cabeça que o pau quebra Se liga, meu irmão, se liga, meu irmão